Grupo Jogo apresenta Indica Podcast Admirável público novo Boa tarde, boa noite, bom dia Solicitamos que coloquem os fones de ouvido, aumentem o volume e desliguem as solicitações do WhatsApp pra não atrapalhar os atores Ou não, afinal de contas, este programa é gravado Então quem sabe enquanto você escuta essas vozes despretensiosamente teatrais faça alguma outra coisa Lave uma louça Arrume seu guarda-roupa Dê banho no pet, se você é mãe de pet Dê água para as plantas, se você é pai de plantas De qualquer forma, faça o que quiser Afinal, a regra nem sempre é clara A indicação nem sempre é precisa E o show, vamos combinar Às vezes tem que terminar Tenham todos um ótimo espetáculo Espetáculo? Boa noite, senhoras e senhores Assim como eu, vocês também perceberam uma coisa Nós não temos mais futuro Vocês perceberam isso, assim como eu? Aconteceu com alguém que tá aqui essa noite De sonhar seriamente Com um futuro pra si e pra nossa sociedade A nossa bela sociedade humana Eu diria, nos últimos três meses, mais ou menos Um lindo sonho de futuro Pra nossa sociedade humana Será que alguém poderia me dizer isso seriamente? Eu não acredito Mas aonde foram parar as ideias, porra? Me dê uma ideia que me faça sonhar, caralho E rápido? Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais Uma ideia Um futuro Onde estão as pessoas que se dedicam a isso? Onde estão as pessoas que trabalham pra isso? Onde estão vocês, os responsáveis pelo futuro, caramba? O que vocês estão fazendo? Onde estão as vocês? As pessoas responsáveis pelas ideias? Vocês não podem me emprestar um pouco de sonho, porra? O que vocês estão fazendo? Vocês estão passando a cabeça O que a cabeça não foi feita pra coçar? Ela aquece Ferve Estilhaça E de repente pensamentos Pensamentos muito fortes E sobretudo Muito construtivos É isso Só isso Eu? Eu quero sonhar Porque eu tenho o direito Como todo mundo Porque eu não aguento mais Eu quero o meu futuro Eu quero que me deem o meu futuro Eu tenho o direito E quem é que pode me convencer que eu não tenho o direito ao meu futuro? Quem? Quem pode dizer na minha cara É que eu não tenho mais o direito de sonhar com o meu futuro E com um belo futuro Com um futuro que possa me entusiasmar Um sonho que possa me levar Que possa me arrebatar com as suas asas Suas grandes asas de euforia De otimismo E de prazer em direção ao meu futuro Quem? Ah não Não Realmente Eu não tô contente Essa noite Eu não estou contente E eu tô falando isso pra vocês Era isso Cara, escutei um som novo hoje, sensacional Tu não vai acreditar no que eu fiz essa semana Nossa, tem uma dica ótima Foi um dos melhores livros Gente, é demais Tu precisa assistir Episódio 2 do tema E fora dos stories Como é que tu tá? A gente acabou de ler Estremeço de Joel Pomerá Nela aqui Toda a galera De Joel Pomerá Teve já montagem aqui Teve montagem em Porto Alegre Desse texto Direção Camila Bauer Isso É um texto bem legal Fica a dica Fica a dica pra quem quiser ler, assistir Tá por aí Bem famoso E aí a nossa dica Número 2 Pro episódio de hoje Ela vem do meu universo favorito Que é o universo dos games E a gente vai indicar O game Journey Que é um jogo bem indie Ele tá disponível, se eu não me engano Pra Playstation 4 E Xbox E pra PC também E ele é considerado Na E3 Que é uma feira de games Mundial Como um game art A fronteira entre o game Entre o jogo E a arte Então A jogabilidade é simplíssima Mas Ele tem toda uma narrativa Deliciosa Não, é que eu não jogo de jogos Mas Não tenho hábito de jogar Não curto muito Mas esse é um dos únicos jogos Que eu joguei E achei muito legal Porque ele fala da jornada da vida Ele é lindo Lindo Tu joga sozinha Não sei se tu pode jogar com outra pessoa ou não Mas eu acho que é uma coisa individual Pode encontrar pessoas no meio do jogo É, pessoas jogando online também Isso Só que tu não tem nenhum chat de voz Ou de texto É só a bolinha ali que tu aperta E é uma comunicação rítmica Melódica Sonora Que é muito massa Enfim Ele é lindíssimo É a jornada da vida Então Ele também se divide entre as quatro estações do ano Ai Sei lá Chorei no final do jogo E o mais bacana do jogo Cada um que joga Tem uma experiência Única Assim Com a narrativa Com a jogabilidade Com o jogo Assim Porque Assim Pra mim Eu não tive essa panca Que tu teve Das quatro estações Como não Bah Mas eu tive uma coisa Muito assim Entre nascer Viver Se desenvolver Morrer Eu tive uma outra viagem Mas eu gostei dessa tua leitura Porque me trouxe Assim Faz total sentido Total sentido Não é lindo Recomendo também Eu posso dar uma outra dica Que a gente Que eu não dei no episódio passado Pode Que eu tinha pensado em dar É que antes A gente no episódio passado A gente tava falando sobre isso Sobre ser empreendedor de si mesmo E tudo mais Agora a gente tá falando do game Que é a jornada da vida As etapas que tu passa na vida E eu lembrei de um livro Da Marcia Tiburi Chamado Sociedade Fissurada Que fala um pouco também Sobre essa coisa da gente Tá sempre querendo sair da realidade Né Então como a gente Usa componentes Químicos Pra tentar fugir Um pouco da nossa realidade Conectando com o episódio passado Falando disso também Sim E como componentes químicos Eu não quero dizer só drogas Eu quero dizer A gente toma café A gente toma Pra ficar mais ligado Toma chazinho de camomila Pra ficar mais calmo Toma Sabe Várias coisas Cicina Tudo A gente tá sempre O tempo inteiro Procurando uma alteração Do nosso estado de consciência Fazer exercício físico Se apaixonar Um monte de coisa Mas essas experiências físicas Químicas Sociais Que a gente tem Desde a nossa nascença Até o momento Que nós nos encontramos Aqui Eu e tu Gravando um podcast É o que nos compõe Né Então eu acho bacana De trazer essa ideia Pra esse episódio Num game E num livro São mídias Totalmente Diferentes Diferentão Diferentes É isso É isso Chegamos ao ato 3 Do nosso segundo episódio Do tema Fora dos stories Como é que você tá É o ato do nosso jogo E como vocês já sabem Nosso jogo hoje É checar Como é que os nossos amigos Estão fora dos stories Então eu vou ligar agora Pra um amigo Espero que ele nos atenda Quem que é? É o Gustavo Sozinho Tá É o nosso companheiro Amigo Ah, o Gustavo vai falar Tudo da vida dele Se prepare Aí Ui Estamos chamando Acho que vai melar Atende, Gustavo Não Não atendeu Não vai Manda um áudio pra ele Oi, Gus Tudo bem? Aqui é o Luca E a Lou A gente tá gravando podcast E a gente pensou em ti Assim, um amigão nosso Que a gente tá com saudade Sempre E a gente queria saber E fora dos stories Como é que tu tá E a Lou Também teve uma baita ideia Que como tu é um cara Que reflete bastante As coisas do mundo Da vida Do futuro Das coisas e tal O que que tu tem aí De pensamento O que que tu pensa Pra um futuro da humanidade É a humanidade, Lou? Humanidade O futuro da humanidade Qual é o futuro que tu vê? Tá bom, querido Manda um áudio aí pra nós Beijo Olha só O Gustavo mandou o áudio Que a gente pediu pra ele Bora Vamos escutar? Bora Oi Luca Oi Lou Saudade Palavra deliciosa De dizer pra quem a gente gosta Saudade de vocês Vocês me convidaram Pra falar sobre O que eu acho Do futuro da humanidade E eu acho Que ela vai seguir andando Sobre esses extremos Esses dois extremos Que de diversas formas A gente aprendeu a denominar Então a gente vai seguir andando Infelizmente sobre Os eixos do sim ou não Sobre leste ou oeste Sobre norte e sul Sobre direita e esquerda Sobre conservadorismo E progressismo E infelizmente Pensando dessa forma Eu vejo o futuro Não tão positivo Eu vejo o futuro Pegando uma referência Do George Wall Em 1984 E pra mim aquela frase É emblemática A gente enxerga o futuro Como uma bota Amassando a cabeça De uma pessoa Esse é um mundo cartesiano Que é Que é todo amparado Nessa ideia Bipolar Mas ao mesmo tempo Eu sou um filho Da era de aquários É inevitável A minha formação É uma formação Que é Acreditando Na era de aquários E que A resposta Efetiva De um progresso É ultrapassar Essas barreiras Do sim ou não Dos rótulos Da negação E da afirmação E ir pra um campo Que é tridimensional Que é quântico Que é coletivo Que é uma forma De vida Que envolve Uma ética Construída A partir de diversos indivíduos Sem exaltação A uma única pessoa Ou a um deus Ou a um profeta Mas sim A uma ideia coletiva Que é compartilhada De forma solidária E que tem Na relação dos corpos E na experiência Amparado nisso A possibilidade De uma mudança De perspectiva E uma salvação Então pra mim é isso A gente pode enxergar E eu estou enxergando Também de duas formas O não Que é o que eu não quero Que é um futuro autoritário E perverso Ou um sim Que é um futuro De amor E de compartilhamento Mas que a gente Precisa evoluir muito ainda E superar Toda A racionalidade Histórica Que ainda Nos prende A um mundo plano E a um mundo Explicado através Do cartesiano E do restrito É isso Obrigado pela participação Obrigado por me convidarem Um beijo E daqui a pouco Eu estou aí Para a gente tomar Uma bereja E ser feliz Querido Amado Gustavo Vou fazer mestrado Para mandar esse áudio Então chegamos Ao final do episódio É Eu acho que nem Precisa comentar Gustavo Gustavo Filosofando Zero Zero É bom lembrar Também que ele está Nesse final de mestrado Assim já vai Não está ótimo Qualificar Não Ele vai defender Logo ali É Está embalado Está embalado Fô Fô Gustavo Amor Querido Então está Terminamos Mais um episódio Siga a gente Lá no Instagram Arroba Grupo Jogo No Youtube também Arroba Grupo Jogo E no nosso site www.grupojogo.com.br Seja membro do nosso site Não custa nada É de graça Free Gratuito E tem conteúdos Exclusivos para membros Isso E o Indica Podcast É patrocinado com recursos Do Fundo Internacional De Ajuda para Organizações De Cultura e Educação 2021 Do Ministério das Relações Exteriores Da República Federal Da Alemanha Do Instituto Goethe E de outros parceiros E para checar Um pouco mais Sobre esse edital Sobre esses projetos Que estão nesse edital É só ir lá no www.get.de Barra Rilfsfonds Segue a gente Até a próxima Falou